E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a como fazer sabão usando o óleo que vocês usam na fritura e normalmente descartar Aqui vamos aprender a fazer o sabão com ele Aí vai precisar de 5 litros de óleo Meio copo de álcool, meio copo de água quente 500ml de detergente e 1 litro de soda cáustica Aí vamos misturar aqui tudo Primeiro óleo Agora meio copo de álcool Meio copo de água quente Agora vamos pegar o detergente E por último a soda cáustica Aí quando for despejar a soda cáustica tem que despejar bem devagar E com cuidado Depois que misturou tudo Agora é só mexer Aí vai mexendo até começar a engrossar Aí eu vou ficar mexendo aqui quando começar a engrossar aqui mais Aí eu volto e mostro pra vocês como vai estar Agora pessoal Você vê como tá Ele já ganhou consistência aqui Aí tem que despejar na caixa Tem que despejar ligeiro Porque senão não vai sair não Agora pessoal Que ele já foi despegado aqui ó Nessa forma aqui que fizemos pra ele né Que é uma caixa Que é outra bacia aqui Agora vou mostrar Um que já foi feito antes Que já Já tá pronto pra ser cortado Nos pedacinhos de sabão Esse aqui vai ficar Por um dia Desse jeito Pessoal Agora vou cortar esse sabão aqui Já foi feito antes Aquele que eu fiz Vai ficar desse jeito aqui ó Como vocês podem ver aqui E pra cortar ele Eu vou usar como referência Esse sabão aqui Que for por no mercado Normalmente Aí eu coloco ele aqui E vou cortar Agora vou cortar esse pedaço aqui Pronto Agora eu vou aplicar Esse pedaço aqui Vou cortar os demais aqui E depois eu vou mostrar pra vocês O próximo passo Agora vamos cortar Os pedaços Desse aqui Aí eu vou usar como referência Esse aqui Sabão novo Esse aqui é um papelão Mas é fácil de tirar Não sei se estou conseguindo ver Então eles vão ficar Ficando assim Eu vou O vídeo não ficar longo Eu vou cortar um dia mais E eu mostro pra vocês Como é que vai ficar Pronto pessoal Tá aí o resultado Eu consegui fazer Fazer Cortando aqui Deu 19 pedaços de sabão Mas essa quantidade aí Dependendo da como você cortar o sabão Pode ser maior Isso aí é Você que escolhe Olha aqui o resultado Como ficou Deixa nos comentários O que vocês acharam do vídeo E podem deixar sugestões Para próximos vídeos Agora que Coloquei o sabão aqui Na caixa Aqui Aqui tem 19 Pedra de sabão Achei interessante também Mostrar Esse sabão aqui Ele foi feito Tá com um mês E aqui tem bastante Deu Dentro Aí você pode estar se perguntando Por que a coloração Desse está assim E a desse está assim Tudo vai depender do óleo O óleo que foi usado Para fazer Esse aqui É um óleo mais claro E Por isso que ele ficou Com essa aqui Com essa aparência Esse sabão aqui Ele vai ficar aqui Nessa caixa Por Oito dias Depois que passar Oito dias Aí pode usar ele Pronto pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E deixe nos comentários Aí Estou pedindo novamente Deixe nos comentários Se vocês acharam Dessa dica Para reaproveitar Um óleo Que seria jogado fora Fazendo sabão E aí